e fala galera beleza aqui é o Skeleton trazendo no canal e hoje galera vou trazer aqui um vídeo de Black Ops 6 agora lançou oficialmente então já deixa o like no canal e fica com essa gameplay aí que tá muito top no início deu merda mas a gente segurou B Vancho Estil estabelecido acima tamo perdendo o bravo mandando uma granada adesiva perdendo o B o bravo o 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